Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada eu peço que deixa muito like aqui embaixo, família, que ajuda demais. E se inscreve aqui no canal que a gente está rumo aos 18 mil inscritos, vocês não tem noção de como o teu like, o teu comentário e a tua inscrição são muito importantes pra gente continuar gravando o vídeo com essas qualidades top bagarai e principalmente gente, principalmente porque a família Nunes vem crescendo e eu faço isso por vocês, então deixa teu like, comenta uma coisa legal, na moral se inscreve aí, compartilha com teus amigos, com teus primos, com teus cachorros e mano, bora fazer o canal crescer, a família Nunes crescer e lembrando, tem o desafio 20k, que eu vou fazer praticamente cosplay ditador Yuji do Jujutsu Kaisen vai na aba comunidade que lá está certinho, mas a gente tem que alcançar 20k até dia 1º de agosto, mano, falta muito pouco, então dá aquela moral, dá aquela força que a gente vai conseguir, beleza? enfim, dito isso, a gente está aqui com o rap do Megumi Fushiguro, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, mestre das 10 sombras mano, TK é nóis, mano, TK é foda bagarai, mano, já fiz aqui outros reacts dele também, eu adoro as músicas do TK, raps vocês podem ver, tem grupos, tem pessoas que eu trago direto aqui no canal, porque eu gosto demais, 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 eu escuto, realmente eu escuto, gente então não é, ai, ele só está fazendo react pra ganhar view, não, mano, eu gosto, tanto que se for ver o meu conteúdo, não era react é tipo, jogos, dicas, unboxing, mas eu agreguei react, principalmente dos que eu gosto, dos que eu gosto, não, de quem eu gosto, né pra, porque, sei lá, mano, é uma coisa minha, é uma coisa minha, e enfim, vou continuar trazendo sempre meio dia reactzinho então, deixa muito like, bora lá, tela de reactzeira, enfim, não se esquece, se inscreve no canal, chegando aos 18 mil inscritos tem desafio do cabelinho Itador Yuji, né, cosplayzinho, então dá aquela moral, compartilha, deixa o like e comenta alguma coisa legal então, bora lá aí, já parou pra escutar as músicas no Spotify? E também nas outras plataformas digitais? Tá esperando o link na descrição esse direzinho no beat, é nóis, rap do Megumi eu luto, para que o maior número de pessoas boas desfrutem da igualdade então, eu salvo as pessoas desigualmente eu cresci em meio as sombras, pessoas falsas eu não maturo vendido na infância eu sou Megumi por seguro pra libertar o mundo que se encontra em perdição invoco o chique cão e faz doces a mordição no episódio só me passa invoco o cão divino, saiba que é dia de casa ao encherir o dedo, esse poder se libertou sua expressão está diferente, agora entendo seu curo não despertou caralho esse é o poder que obter em mim mestre das sombras, eu sou Megumi raça, sou só profundista de testa sombra para caça mudando a estrutura com força amaldiçoada no meu domínio inato você conhece o declínio no rique sem cã infusão de domínio a caçada começa no ar urute, nunca pare de ressuscitar caralho mano, que isso PK, tá aprendendo com o Jounin mano tá aprendendo com o Jounin sabe sabe o Jounin sabe sabe o Jounin a luta com o Shokuna me fez ccb que também existe outra forma de poder lutar em meio ao perigo não vou me render mesmo que a minha vida inteira eu tenha que queimar eu sei essa gente má se acho maioral mas sua mente é vacia não consigo lidar com todas as pessoas fora elas enxergam o pedão como algo nobre isso é pura com vadia Fiz o dedo do chart da sombra o meu cantifeno te perfura, te assombra maldição aqui é se a sua nomenclatura que fratura com minha estação eu mato essa criatura que se estonda eu quero mais aquela morra nesse meu caminho escolho quem vou salvar o poder fez o da lei, a de sangue se prepare que agora meu Jounin sincero vou libertar a minha serpente já foi embocada, falta pra matar um passo pra tente é um passo pra trás faça a sua escolha eu não vou recuar caralho mano mandou um flow ali caralho mano Carvalho, mano! Cisneizinho nos beats, mano, também, é hit. Nossa, chegou a rimar. Eu sou Megumi Fushiguro, mano. Que delícia, mano. Parabéns, mano, o TK, mano, o Cisnei. Caraca, mano, tá tendo aula com o Joni. Não é possível, mano, não é possível. Deixa eu botar aqui a musiquinha de fundo. Gente, simplesmente... Desculpa. Simplesmente sensacional. Não tem o que dizer, mano. TK, olha, incrível, mano. Na moral, tipo, não é babando o ovo. Como eu falei, eu trago o pessoal que eu gosto realmente de escutar as músicas. E é sempre todas as músicas que ele traz e eu me arrepio, mano. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Lembrando que a música vai estar na descrição, né, gente? Bora lá, né? Bora, tipo, não é só ver o react aqui, mano. Tem que ir no canal do cara lá. Se não é inscrito, se inscreve e deixa o like pro cara, mano. Enfim, esse foi o rap do Megumi Fushiguro, mestre das 10 sombras. Enfim, eu tô fazendo o Megumi Fushiguro aqui. Enfim, mano, o TK é sensacional. O beatzinho precisa, então. Cara, quando ele mandou aquele speed lá e... Mano, sensacional. Sensacional mesmo. Enfim, gente. Se tu gostou, deixa muito o like. Se inscreve no canal. A gente tá chegando aos 18 mil inscritos. A gente tem um desafio de 20 mil inscritos. Eu vou fazer um cosplay de Itador Yuji, né? Pintar o cabelinho de rosa. Vamos ver se vai dar certo. Quer saber mais como é que vai funcionar? Vai na aba Comunidade aqui do canal. Mas, tecnicamente, é. A gente tem que chegar em 20 mil inscritos até dia 1º de agosto. Eu vou fazer minha barba, pintar o cabelo de rosa. E vou deixar o cabelo estilo Itadori. Espero que a gente consiga, mano. Vai ser legal. Ficou legal. Eu postei uma fotinho na aba Comunidade. Que ficou meio parecido, um cosplayzinho, né? Enfim, confere lá. E, galera, na moral, ajuda demais o teu like. O teu compartilhamento. E tu... Enfim, mano. Só ajuda demais. Só dá aquela força pro canal. Se inscreve aí. Deixa o like. Comenta uma coisa legal, beleza? É isso, família. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu. Valeu. E fui. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.